Depois de pouco mais de um ano sem Zona Azul, Pouso Alegre retomou o serviço de estacionamento rotativo no centro da cidade. Algumas novidades foram acrescentadas no novo serviço oferecido e no primeiro dia de uso os motoristas encontraram dificuldades. No primeiro dia em que o serviço de Zona Azul em Pouso Alegre deveria estar funcionando, muitas dúvidas e problemas. Estou confuso mesmo. Eu não estou entendendo nada, não sei se é para estacionar, se não pode estacionar. Quem tentou utilizar o aplicativo encontrou o sistema fora do ar. Não consegui comprar ainda. Estou confuso, hoje olhei no site ainda, está fora do ar o sistema e não tem ponto de venda, está bem complicado. Apesar de ter anunciado a volta do estacionamento rotativo para esta segunda-feira, os responsáveis alegam que o dia foi apenas para testes. Hoje está funcionando em caráter educativo, só para que as pessoas tomem conhecimento e a intenção realmente não é multar as pessoas. E sim promover a rotatividade. O aplicativo foi disponibilizado para facilitar o uso do serviço. Depois de baixar, pode comprar tanto via cartão de crédito como cartão de débito. Mas como a gente sabe, desde o começo, que muitas pessoas têm problema com cartão de crédito. Então nós abrimos a possibilidade dela poder ir a qualquer PDV, aqui listados na nossa notificação, e promover a compra diretamente. Além do sistema online, 40 pontos de vendas foram instalados em toda a cidade. Mas eles também não funcionaram. Por conta dos transtornos, o dia começou sem a cobrança do rotativo. Nós já prevíamos algumas instabilidades. Essas anomalias nós estamos fazendo as anotações devidas, para que a gente possa estar instando a empresa, para que sane essas irregularidades no menor tempo possível. Em julho do ano passado, a prefeitura alegou que estava tendo prejuízo com a empresa que prestava o serviço na cidade, e cancelou o contrato. Durante um ano e meio, Pouso Alegre ficou sem Zona Azul. A reclamação foi muito grande, exatamente porque os motoristas, os usuários, eles ficavam percorrendo as ruas da cidade, por um longo tempo, à procura de uma vaga. E não conseguindo, eles existiam. Isso gerava um certo prejuízo para o motorista, o usuário, e até para os próprios comerciantes. Desta vez, uma nova empresa vai gerenciar o serviço prestado. Antes era um contrato, hoje, através de concessão. Então, a prefeitura, ela recebe uma parte do lucro que a empresa obtiver ao longo do mês. A Zona Azul, aqui de Pouso Alegre, conta com mil vagas na região central da cidade. A cobrança pelo serviço, que antes começava às 8 horas da manhã, agora terá início às 9 horas. O estacionamento rotativo será cobrado até às 6 horas da tarde. A empresa que administra o serviço já pensa em ampliar a quantidade de vagas. Mil vagas, eu acho que, pelo que a gente está vendo aqui, eu tenho andado na cidade, é pouco. Tem muitos outros lugares que terão essa demanda aumentada. Vai ser cobrado o valor de R$ 2,00 por uma hora de estacionamento e é possível renovar o tempo de permanência por mais uma hora para a mesma vaga. Já as motos não entram na cobrança. A tolerância de 10 minutos será permitida e fiscalizada pelos 13 fiscais que vão trabalhar na Zona Azul. Caso ultrapasse esse tempo, o motorista pode ser multado em R$ 195,00. A infração é considerada grave e o condutor perde 5 pontos na carteira. Se um carro, quando irregular, ele é notificado e é fotografado. Essa foto sobe para um portal, passado 10 minutos, se aquele carro continua lá, o monitor de rua abre o vídeo monitoramento para o fiscal de trânsito, que vai ter a vista completa do veículo e poderá, nesse caso, autuá-lo. Aí, daí para frente, já não é a empresa, já é por conta do departamento de trânsito. A expectativa é que a cobrança volte a funcionar nesta terça-feira. Muitas pessoas aprovaram a volta do serviço. Eu acho muito importante, sim, porque os comerciantes da cidade pegam todas as vagas, né? Então, fica mais fácil para a gente estacionar. Ah, é melhor, né? Você acha mais vaga. Ajuda, né? Ajuda, bastante.